O site da revista PC World publicou recentemente um artigo com 29 aplicativos úteis para notebooks, e a lista contempla vários pequenos programas de segurança que de fato são bastante úteis para usuários de notebooks baseados em Windows. Já tive experiência própria com três deles e posso recomendá-los pessoalmente. O primeiro é o TrueCrypt, um aplicativo para criptografar discos ou partições de um disco, que é a salvação da lavoura em caso de perda ou roubo de seu notebook. Já falei sobre o TrueCrypt aqui no 5 Minutos de Segurança, no artigo Exemplos de Boa Criptografia. Para lembrar, o FBI desistiu de tentar decifrar 2 terabytes de dados confiscados em computadores de Daniel Dantas, do Opportunity, dados esses criptografados com o TrueCrypt. Acho que isso fala por si só. Com nossos notebooks sendo alvo constante de ladrões, vale a pena usar uma ferramenta que de fato nos proteja em caso de perda do precioso hardware. O segundo é o Hotspot Shield, um aplicativo também gratuito, mas movido por anúncios, que protege a comunicação em caso de estarmos ligados a alguma rede pública, em um shopping center ou em um aeroporto, por exemplo. Vulnerabilidades tais como o Fireship podem ser usadas para capturar o fluxo de comunicação entre redes abertas e o Hotspot Shield criptografa o fluxo de dados, impedindo que seja lido pelos espertinhos de plantão. Sugiro que os usuários que queiram instalá-lo declinem da instalação dos toolbars oferecidos, pois nada adicionam à aplicação, e também prestem atenção se não a aplicação muda sua página inicial no navegador e a máquina de busca padrão. Fora esses cuidados iniciais na instalação, o aplicativo é simples, robusto e não fica no caminho. O terceiro é o Komodo, um firewall pessoal de uso geral, que impede acessos externos ao computador. É um aplicativo também de simples instalação, e também transparente na hora do uso. No ranking de firewalls, o Komodo ocupa uma posição superior ao firewall da Microsoft, que já vende fábrica em notebooks rodando Windows. E para quem também está pensando em trocar de antivírus, a Komodo oferece um combo, empacotando firewall e antivírus junto. Alguns dos demais aplicativos de segurança parecem bacanas, e certamente pretendo testar uns dois ou três. Penso que vale a pena a todos nós, pelo menos, nos inteirarmos sobre essas aplicações. Mudando de assunto, o trabalho está um absurdo em termos de volume. Ser empresário e pôr uma empresa em pé não é fácil, ainda que meu sócio esteja carregando mais da metade do piano. Bem mais, aliás. Em função disso, vou ter que dar uma maneirada por aqui, o que já pode ser visto na falta de um artigo na segunda-feira. Paciência, de agora em diante, só vou atualizar o blog esporadicamente, pelo menos até a coisa ficar menos violenta. Bom, aqui tem material de segurança para mais de metro, e continuarei a responder perguntas quando vierem. Meu e-mail de contato é rui.flavio.gmail.com Até a próxima, seja lá quando for. Tchau. 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 Tchau.